Os carnês do IPTU 2023 já começaram a ser entregues. Os contribuintes têm até o dia 30 deste mês para pagar o imposto com cota única e desconto de 7%. A previsão é que até o dia 20, em toda a cidade, eles já têm entregue. Mas, quem quiser se antecipar, pode entrar no site da Prefeitura, clicar no banner IPTU 2023, botar os dados solicitados, que é o número do imóvel, e vai sair lá a opção de pagar a vista ou parcelado. Mas, quem não tiver essa preocupação ainda e não puder, é só aguardar que os carnês chegarão nas suas casas. Para ter direito ao desconto, o contribuinte não pode ter débitos em atraso. Já o refinanciamento de dívidas com a Prefeitura termina na próxima sexta-feira, dia 16 de junho. Isso inclui o parcelamento do IPTU em atraso. O refis é o momento único para quem tem débitos com a Prefeitura, de pagar esses débitos sem multa, sem juros e apenas com 50% da correção monetária. Você pode pagar também pela internet, entra no banner Refis, abre uma tela, você vai preencher alguns dados e aparece a opção de pagar a vista ou parcelado. Além disso, nos CAPs também você pode ir. Nós temos três CAPs. Um no Shopping Rio Puti, outro na João 23, no Show Autocar e o principal que é aqui na Praça do Fripisa.